Liga nessa notícia aqui. O STF formou maioria para declarar inconstitucional a reserva de apenas 10% das vagas para mulheres em concurso da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. O que isso significa? Que a partir de agora, homens e mulheres vão concorrer em condições de igualdade nos concursos da PM e do Bombeiro. Como a decisão está sendo declarada uma ação direta de inconstitucionalidade, ela tem efeito vinculante e a administração pública tem que obedecer em relação aos próximos concursos e até mesmo em relação aos concursos que estão em andamento, como por exemplo, da Polícia Militar de Minas Gerais, do Distrito Federal, do Pará e até aqueles concursos que já estão com seus resultados homologados, mas que ainda falta convocar os aprovados. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa decisão do Supremo? Qual é o impacto dela para a segurança pública?